Ufa! Acabou, hein? Não tem mais volta e fiquei sabendo que hoje teremos até gol de Yuri Alberto. É, gol toda hora é o Yuri Alberto. Já são 12 dias sem Corinthians e o que o professor trabalhou para a partida de hoje, olha, é um ponto crucial, hein? Ele disse que a equipe já evoluiu em alguns aspectos, principalmente defensivos, como na retomada de bola, pressão de bola. E nesses últimos dias da data FIFA, o Mano Menezes quis acrescentar a parte ofensiva nos trabalhos, que é a parte mais difícil, que dá mais trabalho. Dando até uma risadinha e disse que é muito difícil fazer gol, Yuri Alberto que nos diga, porque exige muito mais repetição e entrosamento dos jogadores. E foi isso que foi feito nessa parada, para que a equipe aproveite mais as oportunidades e marque mais gols ou, no mínimo, conclua melhor as jogadas. E de acordo com o GE, aprovava a escalação para a partida de hoje contra o Bahia às 21h na Neokímica Arena. Nós teremos quem, Daniel? Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon, Juliano, Renato Augusto, Endio Romero e Yuri Alberto. E quem está fora da partida de hoje? Bruno Mendes, Caetano e Rô Oliveira, todos suspensos. E Paulinho, ainda com lesão no joelho. E os pendurados para a partida, fala para a gente, Cássio, Gil, Matheus Bedu, Gabriel Moscardo, Juliano, Guilherme Biro, Rony, Gustavo Mosquito, Wesley e Yuri Alberto. Lembrando que a transmissão para a partida de hoje será pelo Premier Pay Per View para todo o Brasil, Ogato Net TV.